Olá, tudo bem contigo? Estamos aqui na cidade de Sinop, no Mato Grosso, vamos resolver essa questão aí, uma questão bem interessante. Leia diz ter 21 anos, só que ela mentiu, escondendo um quarto da sua idade. Qual a sua idade? Se ela esconder um quarto, vamos fazer aqui um esquema, fica muito mais fácil com esse esquema aqui. O importante é ter quatro partezinhas, vou dividir aqui mais ou menos no meio, nós estamos fazendo aqui, não é fácil desenhar. Então ela escondeu um quarto, pega um retângulo e divide em quatro partes. Então se ela escondeu esse um quarto aqui, nós sabemos que três quartos tem 21. Vamos pegar o 21, dividir por três, vamos encontrar sete. Não sai do vídeo agora, hein gente? Saia não! Então colocamos aqui 777, então 21 representa três quartos. Ela escondeu um quarto, então ela escondeu esses sete anos aqui, eu vou colocar aqui, que é a quarta parte. Então quantos anos ela tem? Um, dois, três, quatro. Então é só fazer sete vezes quatro. Sete vezes quatro representa aí o total de 28, tá bom? 28 anos. Não saia do vídeo agora, tá bom? Não saia. Temos lá na descrição do vídeo, né? Se você quer aprender mais matemática, venha nos acompanhar aí, né? Nós temos muitas questões lá, acompanha na descrição do vídeo. É muito importante você ativar aí as notificações, tá? Clicando aí no sininho, tá? Isso aí é muito importante pra nós e pra você. Deus, ele te ama, tá bom? Ele tem um propósito especial na sua vida. Um abraço.